Fala aí gente, tudo beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu vou ensinar você como restaurar o sistema do seu Xbox One ou Series. Essa configuração é muito útil caso você esteja enfrentando problemas com o sistema do seu Xbox ou queira vender seu console e apagar todo o conteúdo dele. Esse é um procedimento bem simples, mas antes de começar o passo a passo desse tutorial, caso você esteja vendo esse vídeo ou ainda não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir todos os tutoriais e reviews do canal. Agora sim, vamos para o passo a passo desse tutorial. No primeiro passo você vai acessar as configurações do console. Acessadas as configurações, nós vamos até a guia Sistema. Na guia Sistema vamos até Informações do Console. Em Informações do Console vamos até Redefinir Console. Aqui nós vamos ter duas opções, Redefinir e Remover Tudo e Redefinir e Manter Meus Jogos e Aplicativos. A primeira opção vai apagar tudo no console. Essa opção é a ideal para quem quer vender o Xbox. Na segunda opção o sistema vai ser reinstalado, mas vão ser mantidos os seus jogos e aplicativos. Então selecione a opção mais adequada à sua necessidade e confirme. Então é isso aí pessoal, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais esse tutorial aqui no canal. Caso você esteja vendo esse vídeo e não seja inscrito no canal, inscreva-se para conferir mais vídeos como esse. Um grande abraço para todos e até a próxima pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.